A Delegacia Especial de Delitos de Trânsito concluiu inquéritos sobre o acidente que resultou na morte de um motociclista em dezembro do ano passado. O condutor da caminhonete que provocou o acidente foi indiciado. De acordo com a delegada Daniela Lima, que conduziu a investigação, o condutor da caminhonete que causou o acidente foi identificado como Gladson Santos Costa. Ele foi indiciado por homicílio culposo duplamente qualificado. Ainda segundo a delegada, o suspeito foi identificado a partir da coleta de materiais no local do acidente e da análise de câmeras de segurança. A conclusão do inquérito é o indiciamento do seu Gladson Santos Costa como autor de homicídio culposo de trânsito duplamente qualificado. Qualificado pela omissão de socorro e qualificado pela ausência de habilitação para dirigir. Além disso, o investigado foi também indiciado pelo delito do artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro por alterar o veículo causador do acidente com o intuito de apagar vestígios do crime. O acidente aconteceu no dia 12 de dezembro do ano passado no cruzamento das ruas Divina Pastora com Lagarto, centro de Aracaju. O jovem Marcos Aurélio Amor Divino, de 28 anos, foi atropelado por uma caminhonete e morreu no local.